É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Comprei uma televisão de 70kg, cara. Eu e o monarco. Tubãozão. Eu e o monarco. Funciona. Funciona linda, ela é linda, cara. Tela plana, som é foda, tudo é foda. Enorme, gigantesca. Eu e o monarco sofremos demais pra eu colocá-la no quarto ali, cara. Mas você compra pelo bagulho, pela pira de curtir, ter o bagulho antigo? Ou você quer realmente jogar? Você quer dar experiência do bagulho? O que eu mais gosto de fazer é mexer neles, tá ligado? Por exemplo, eu comprei o Xbox 360 e eu hackeei ele todo. Eu tenho um Play 3. Ah, você fuça o bagulho. É, eu fuça o bagulho. Play 2 ali, eu tava mexendo nele todo agora, instalando coisa no memory card, tá ligado? Pra poder rodar as paradas pelo pendrive. Ah, não. Aí já mandei vir lá da Ucrânia, cara. É um equipamento pra cada. Um pro Super Nintendo, um pro Mega Drive e um pro Nintendo 64. Ah, você gosta, igual eu gosto de violão, você gosta de ter suas paradas assim. É, eu gosto dessas paradas assim. Eu gosto de ficar... Eu gosto dessas paradas. Eu gosto de, não sei, de ver o troço funcionando, tá ligado? O meu tesão, quando eu era... Antes de internet, caralho, o meu tesão era arrumar o meu... Eu tinha um quartinho na minha casa. Na época morava só eu e minha mulher. Era uma casa pequenininha, cara. Bem pequenininha. Mas tinha um quartinho de transar e tinha um quartinho de eu botar meus jogos. Colocar as paradas. Então eu tinha o computadorzinho assim e uma... Aí uma TV e todos os meus videogames assim. Eu montava lá, comprava Switch, comprava não sei o que, o caralho. Pra poder... Quando eu chegasse do trabalho, eu só sentava e apertava o botão no videogame que não quisesse jogar e ele tava ali funcionando. Otimizava o trampo. Otimizava o trampo. Chegava já pra entrar no pé. Mas o meu tesão era muito mais otimizar o bagulho do que jogar, tá ligado? Mano, eu tinha uma parada que tipo assim... Às vezes você ia usar o GameShark no Play 1 e não entrava de primeira. Eu lembro que eu tinha o tique de se eu não olhasse, funcionava. Eu não podia ver aquela tela do Play 1 acendendo e transitando pra próxima. Eu não podia olhar. Não tinha as fitas assim. Eu fiz isso também, cara. Não tinha, não tinha. Eu não tive Playstation, mas no Super Nintendo pra pegar a fita, por exemplo, eu lambia. Tá ligado? Você desenvolve uma técnica com o seu videogame antigo, né? Soprar a fita de Nintendo. Não, soprar não funciona, tem que lamber. É? É. Eu não sabia dessa fita. Ficava com a língua preta. Da hora. Mano, mas o videogame que me marcou foi o Dreamcast, não foi o Play 1. Claro, o Play 1 foi até depois de véio. O Dreamcast.